Transcrição e Legendas Pedro Negri Parou no desvio Paulistano, eu quero ouvir todo o mundo fazendo barulho Mano a mano Deixou a trave Alguém quer uma caminha? Hoje é comigo, rapaz Recomeça o jogo 1 a 0 Tiram a bola Querem empatar Jogo empatado E temos bola bolando de novo Mano a mano Mano a mano Um minuto para o final do primeiro tempo Mano a mano Gol, gol, 2 a 1 Tá valendo de novo Tão buscando o gol de empate O desvio Meio minuto para o fim do primeiro tempo 6 segundos para o final do primeiro tempo 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o primeiro tempo Nova saída de bola Seguem tocando Rasta, rasta É gol Brincou de jogar bola No gol E recomeça o jogo E recomeça o jogo Ficou na mão na mão É gol O gol 4 a 1 O jogo já recomeçou O jogo já recomeçou O jogo já recomeçou Mano a mano E tá lá Gol, gol, gol E é gol E é gol E é gol Corre pro abraço Corre pro abraço Corre pro abraço Tá valendo de novo Tocando a bola com paciência Vão a mano Descobre 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 Gol 5 a 3 Seguimos em frente 5 a 3 Mano a mano Olha lá Gol Um atingião técnico Vamos pro jogo Tá 5 a 4 Rápido aqui, colega Ei, mais a melhor Eu não tô escutando vocês, Sam Mais a capa Mais alto E foi a mão na mão Vai o gol 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 Bola rolando de novo Tá difícil Mas um gol deixa o time sonhar E é gol Gol Pra voltar pro jogo Gol Tá valendo de novo Tá valendo de novo Entrou Gol 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 E rola a bola de novo Um minutinho só pro jogo acabar Gol Mato Quase! Desviou! Iria pro gol! Olha o mano a mano! É gol! No fimzinho, a gente vai ter emoção, sim, senhor! E não, vamos lá! Será que ainda vai ter emoção? O time vai animar! O time toca a bola! Gol! O jogo já recomeçou! Faltam 30 segundos! Pouco tempo pra reagir! Gol! O time com sede de gol até o final! Tá lindo! E lola bola de novo! O time não se entregou, não! Joga! Final em 10 segundos! Agua! Agua! Cinco, quatro, três, dois, um! Opa! Fim de jogo! Tchau! 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 Tchau!